A Marinha do Brasil realizou uma cerimônia para lembrar a Batalha Naval do Riachuelo. A disputa foi travada no dia 11 de junho de 1865 e é considerada uma das mais decisivas da Guerra do Paraguai, conflito armado na América do Sul, que ocorreu entre 1864 e 1870. Este ano, a Marinha homenageou o Imperial Marinheiro Marcílio Dias, um dos heróis da Batalha do Riachuelo. O dia 11 de junho também é conhecido como o Dia da Marinha Brasileira.